Vou trazer para vocês aqui já agora bastidores, né? Essa oscilação pró-terceira via que estava registrada na nossa tarja mexe muito com o jogo de Lula e Bolsonaro. Como eu disse para vocês aqui na abertura do CNN 360, esse respiro, essa demonstração de que sim, vive e respira fora dos aparelhos. A candidatura de Ciro e de Simone Tebet, as duas pesquisas, tanto a Quest quanto a Ipesp, elas mostram isso. Numa, na Ipesp, a Simone vai a 5 pontos percentuais, Ciro fica estável. Na Quest, é Ciro que volta a um patamar de 8 pontos que ele tinha visto minguar. O que isso mostra? Que a primeira semana de horário eleitoral gratuito e que o primeiro debate já tem um efeitozinho sendo captado e que a aparição no Jornal Nacional tirou a terceira via daquele choque elétrico para ver se você reage. A terceira via mostra que, bom, está ali. Ontem a gente tinha contado, eu contei aqui para vocês, que eu tinha falado com o publicitário, marqueteiro, dos mais experientes. Ele me disse, olha, Ciro Gomes apareceu no IPEC com 7%. Eu acho que esse é o piso dele. O que significa isso em política? Que ele não desidrata mais. Ele não perde mais votos do que isso. E isso é uma péssima notícia para Lula, porque Lula, para vencer no primeiro turno, precisa desidratar Ciro. O fato que essa respirada que a terceira via demonstrou nessas duas pesquisas, e, gente, eu tenho que ser muito honesta, é uma oscilação, é uma oscilação, é uma reação tímida, não ameaça as posições de Lula e Bolsonaro como protagonistas, não neste momento, mas tira, sim, para Lula a chance de uma vitória de primeiro turno. Como? Fica muito estreito, muito estreito o caminho para Lula vencer no primeiro turno, se as candidaturas de Ciro e Simone não desidratarem. É isso que o PT sabe, é por isso que o PT vem falando em voto útil, em voto útil, em ultimato, em fazer o segundo turno no primeiro. Eu hoje escrevi para um dirigente da comunicação da campanha do ex-presidente Lula. E aí, meu caro, com essa respiração da terceira via, quando é que vai vir o apelo, a força do apelo pelo voto útil? E ele disse, na reta final. É isso, na reta final, na última semana das eleições, na última semana de horário eleitoral gratuito, o PT vai tentar dar de novo esse ar de urgência, de vem, de vamos liquidar a fatura, de você que não quer mais o Bolsonaro, você que está preocupado com a democracia, é assim a narrativa do PT. Venha rápido, venha, 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 venha. Para Bolsonaro, esse respiro da terceira via é uma ótima notícia, porque, de novo, deixou um caminho muito pequeno para Luiz Inácio Lula da Silva vencer no primeiro turno.